Nossa vida construímos a cada passo, a cada minuto, a cada esquina, de mãos unidas. Sempre teu rosto e o crepúsculo, em teus olhos a viagem das nuvens, é um estranho presságio que evito decifrar. Caminhemos, sem perguntas, como suicidas que jamais indagam a profundidade do abismo. Sob a chuva de verão, contra as colunas da lei, sobre o corpo do soldado, com o estandarte rasgado de qualquer revolução, vivemos, Dora, na certeza, de sermos amanhã o que ontem não fomos. Esse poema que eu acabei de ler, chama Carta de Guia, e foi escrito pelo José Paulo Paz. José Paulo Paz é um poeta paulista, ele nasceu no interior de São Paulo. E quem me indicou esse poeta foi a minha cunhada, que é uma grande, grande, grande apaixonada por ele. E eu acabei comprando esse livro, que é a poesia completa dele, foi publicado pela Companhia das Letras, acho que em 2008, mais ou menos a época em que eu fiquei sabendo da existência do José Paulo Paz. E José Paulo Paz é isso, ele nasceu no interior de São Paulo, depois ele se formou em Curitiba, e depois retornou para São Paulo, onde ele viveu por muito tempo com a Dora, que é a mulher dele, que era uma super bailarina. E o que eu acho mais bonito da poesia do José Paulo Paz, é como ele coloca a Dora nas poesias dele. Claro, também, as poesias dele são sempre uma conversa muito franca, assim, com o leitor, muito simples e muito sinceras mesmo, assim, sempre tem algumas reflexões, assim, potentes sobre a vida. Então, é isso, eu sou apaixonada pela paixão do José Paulo Paz, pela Dora, acho maravilhoso, agradeço sempre que posso a Sheila por ter feito essa indicação. E é isso, gente, entrego a vocês José Paulo Paz, espero que tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.